As duas equipes começaram a impor um ritmo muito forte e você sabe que para manter aquele ritmo os dois tempos é difícil, né? Por isso que faltou inteligência para quando a gente, nós estávamos ganhando o jogo, tomar um gol aos 47 minutos do primeiro tempo é meio complicado. Então aí a equipe acabou sentindo bem, faltou experiência, principalmente você tomar um gol aos 47 minutos, né? Aí a gente acabou fazendo algumas modificações porque alguns jogadores acabaram sentindo. Você vê que o lateral direito nosso, o Bindé, vem treinando um pouco, eu troquei, coloquei um também que estava treinando um pouco, voltando de contusão, para ver se a gente conseguiu obter uma agressividade maior com o David Modesto, né? Fizemos o, depois o Zotti, acabou não chegando muito, acabou vindo armar muito atrás e aí eu vi que a equipe precisava de uma agressividade maior. O Celeste foi contratado para fazer esse meia de ligação, esse elo de ligação, a gente colocou ele, né? Para encostar, principalmente quando teve essa chegada aí pelos lados com o Maciel e a gente conseguiu essa jogada, só que a gente estava chegando somente com o Nonato e beleza. Então eu pedi, expliquei para que Celeste, que o Zotti estava ficando um pouco já atrás, então para ele ter uma agressividade maior. E ele acabou tendo que, é compondo mais o sistema de contenção, então a nossa equipe acabou ficando um pouco mais atrás. Mas a equipe deles também teve condição, teve uma bola na trave, teve uma bela defesa que o goleiro nosso fez, o Léo, né? E eu lamento que além daquelas puxadas de contra-ataque, a gente poderia ter caprichado um pouco mais na hora de fazer o passe ou fazer o gol. Teve a primeira bola que o Maciel pegou, dois contra um, ele e o Nonato. Acredito que se ele encaixa aquele passe, com certeza a gente teria feito o gol, né? E aquela bola na trave que, com o goleiro batido, já tinha passado a barreira, a bola se nega a entrar, a bola acaba batendo no poste e voltando. E ainda armou um contra-ataque deles. Bom, Everton, e você falou aí da entrada do Maciel, naquele momento era o que o Treze precisava, né? Até porque não estava encaixando muito bem aquele ataque com o Preto, às vezes o Nonato até voltando para pegar algumas bolas. Mas quando você colocou o Maciel, conseguiu dar aquela inversão de jogadas, tanto pela direita como pela esquerda e por pouco não saiu o terceiro. Na realidade o Maciel me agrada para entrar jogando, né? Mas como é que você vai usar um jogador que não tem condição física, né? Então, agora vamos ver se a gente dá uma acelerada aí, né? Para essa semana, para quarta-feira ele voltar para esses últimos três jogos, a gente poder contar com ele e ter uma opção a mais.